O que é o Malvo? O que é isso? Mas você não tem escolha. Vai ter que roubar uma corrente. Eu não posso fazer isso. Eu não sei nada sobre roubar correntes, cara. Você vê uma corrente, você rouba. É claro. Eu tinha certeza que se eu fosse roubar uma corrente, alguma coisa ia dar errado. Parado! FBI, parado! Eu sou da cadeia! De joelho! De joelho! Agora te pegamos, peladãozinho de correntes! Eu sentencio a morte na cadeira elétrica. Eu devia te bater muito. É melhor levar ele pra cadeia! Pai, tem um tempinho? É claro. O que é? Bom, você conhece o Greg? Tá com um problema e eu não sei como ajudar. Que problema? É que tem um cara que quer que ele roube uma corrente. Roubar uma corrente? Isso é um crime! É, por isso que ele não quer roubar. Mas se ele não roubar, o cara arrebenta ele. E se arrebentar, ele vai pra cadeia. Ele vai preso mesmo. Então o Greg pode levar na cabeça por violar a lei. Então, ele deve ou não roubar a corrente? Não roubar a corrente! Por que eu não disse isso logo? Everybody hates Greg! Acessem também o canal Biruta Show. Link na descrição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like. E se inscrever no canal, inscrever no canal e ativar 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 no canal. E aí